e olha aqui a turma da casa do leão entrando em cena mais uma vez com o seu canal no youtube para o Brasil e para o mundo é isso aí pessoal para o Brasil e para o mundo que maravilha meu Deus tô mostrando aqui a mesa de Mr. Manel acho que Mr. Manel não vai pintar hoje não viu a mesa de Mr. Manel tá enfeitada demais tá bonita cadê Mr. Manel que será que Mr. Manel tá fazendo Mr. Manel gosta de um galinho cadê Mr. Manel olha ele aí e aí meu amigo Mr. Manel tranquilo meu amigo é isso meu companheiro fantástico não com certeza ó levantado o chapéu a minha cara de estresse seu estresse achou Mr. Manel tá inventando o que aí meu amigo rapaz tava terminei terminou é passei aqui uma vaselina aqui com as as mãos mesmo aqui assim vaselina é bem pouquinho só o cheiro tá vendo certo porque aqui eu vou trabalhar com resina né trabalhar com resina ó vou colocar aqui ó a forma do galho né a forma do galinho forma do galinho é vou colocar aqui na caixa ó aí cachorro direitinho né certo meu amigo vou botar outra banda aqui em cima caixinha de fibra certo olha bem essa parte aqui ó para não deixar desalinhado né certo e aí tranquilamente eu vou colocar aqui esses parafusos parafusoszinho é e mostra já você aqui como é que fica coloca aí Mr. Manel e aí meu amigo colocou os parafusos já lançou direitinho ficou tudo certinho tá aqui seis parafusos né seis parafusos se quiser botar só três aqui e um aqui atrás né pode ser também pode também né e seis aqui você tá dando garantia de enverdar a forma né ó tá certo Mr. Manel olha aqui a emenda da forma que tá corrigir sempre isso aqui ó olhar sempre isso aqui da forma não deixar as emendas e deixar para encher né correto meu amigo vou preparar a resina vou encher esse galinho de resina encher de resina é tô precisando de um galinho de resina né bora meu amigo e cimento também aqui eu preparei já a resina aqui ó certo vou botar aqui o catalisador nela é botar o catalisador Mr. Manel é e vou já encher aí quando você bota o catalisador eu vou mostrando aqui as peças vou mostrando aqui a forma eu vou mostrar aqui as corujas Mr. Manel como diz nosso amigo pé de pano as corujas mais desejadas do Brasil tem aqui as corujas pequenas corujinha corujinha branca corujinha marrom a coruja média aqui branquinha também a marronzinha tá só esperando o cliente vir pegar ô maravilha comenta aí pessoal o que você acha das corujas aqui a casa do leão tá aqui os flamingos já dado acabamento pronto para meu amigo Mr. Manel pintar a garça no tronco aqui já bem adiantada meu amigo Mr. Manel essa garça aqui voando tá show meu amigo e aqui como todo mundo já conhece faz nosso sapo é muito fácil e aí meu amigo coloquei o catalisador colocou maravilha vou me sentar aqui né Mr. Manel é show meu estresse bem alto não é e tá aqui a resina aqui ó e tá aqui a força certo certo então é então é cheio de resina aqui para você eu poderia botar aqui o tampão e colocar na mata né é dá para girar mas aqui eu não preciso vou fazer ela murchiça vou fazer isso aqui ó esse procedimento aqui todo mundo já sabe não precisa ensinar isso no canal de YouTube né é verdade não é isso aqui esse negócio desse não existe mais né seria fácil demais eu vou fazer isso aqui ó ó eu vou botar só esse piquinho aqui parou aí e pronto agora vou fazer o seguinte essa lavagem aqui ó olha aqui rosa tá meio escuro aí dá para ver meu amigo o tempo tá meio nublado aqui né tá sim olha aí ó tá vendo puxar para cá ó essa lavagemzinha aqui vai tirar o excesso de bolha né correto meu amigo que então isso aqui não é mais segredo principalmente quem trabalha com gesto né isso mesmo Mr. Manel aqui a resina ó o processo é o processo é o mesmo nesse meu amigo o processo é o mesmo tá aqui a pecinha tô só molhando aqui ó isso é Manel é show é uma peça pequena é eu não vou fazer ela oca mas você poderia fazer ela oca né com certeza mas não vou fazer o canal vou fazer ela não fiz então aqui vou pegar já lavei a resina todinha tá vendo certo agora vou pegar o resto da resina e vou fazer isso aqui ó ó ó é bem devagarzinho né meu amigo é a pressa de liga perfeição né com certeza olha aí e aí e aí mexer Manel e agora é o seguinte colocar o cantinho ali né certo e vamos esperar a resina reagir né isso com o catalatador pedrinha a gente vai abrir a forma para gente ver como é que ela funciona com certeza Mr. Manel é fácil não é muito fácil meu amigo e aí meu amigo Mr. Manel tá tirando aí os parafusos meu amigo vai abrir a forma já Mr. Manel é muito fácil meu amigo lembra aí meu amigo lembra que essa forma aqui ela está já disponível para venda né para venda que maravilha quem se interessar pela forma deste galinho tá vendo né isso isso já no assunto tá aí forma vamos abrir isso aqui bora meu amigo vamos ver vou tirar aqui a caixa ó caixinha de fibra tá aí um lado tá aqui o outro tá aí o outro e agora tá aqui a borracha não é isso é vamos abrir a borracha ó e a resina aqui tá bem molinha ó e olha aí é certo meu amigo fantástico aqui a borracha tá tá aqui ó com essas marchas aqui porque é normal do produto que eu usei aqui na resina o galo ficar todo malhado desse jeito tá vendo certo e ele aqui tá mole ainda tá mole né tá molinho não deixar esquentar a peça para tirar para não deixar ficar duro esquenta na forma então aqui a produção ó mas tá tá perfeito olha aqui ó a rebarbazinha que tem aqui ó bem molinha tá vendo a rebarba ó bem fininha ó e olha aí ó tá bem molinho tá vendo quantos centímetros tem esse galo me chama né 15 centímetros de cigarro né 15 centímetros olha aí a emenda dele corre o olho na emenda dele ó tá vendo tá aí mesmo não tem emenda não meu amigo aqui ó só mesmo lá a finurinha Zinho aqui tá vendo dá para pegar aí dá para pegar e dá meu amigo olha aí ó show de bola me chamando essas partes aqui ó aqui tá avermelhadas com essas cores porque a gente usa o decorante para dar esse efeito não é isso certo correto correto me chamando aqui tá bem molinho mas eu tenho ele aqui já seco aqui ó tá bem mais seco que já tá seco já tá velado tá vendo isso mas olha só aqui ó tá vendo aqui ó aqui tá molinho tá esquenta bem molinho ele ó tá certo Michel Manel tem galinho aqui de todo gosto e aqui nós temos aqui é ele em cimento cimento né cimento a gente fabrica aqui para vender em cimento bastante né ó tá aqui ó tá aqui está a arte essa aqui para quem comprar essa forma tá comprando aqui essa arte aqui tá vendo só não vai a pintura né meu amigo a pintura a pintura é diferente a pintura aí é questão de gosto né e essa forma pode ser feita no material cimento gesso e resina né meu amigo corretamente é isso aí Mr. Manel certo aqui eu tenho outras formas aqui ó que é feita em cimento tá vendo aqui ó isso aqui da fabricação nossa aqui ó ó certo você vê aqui as formas aqui ó é fabricação em cimento tá aqui ó peça aqui ó tá aqui a borracha a forma ela já vai já é um pouco diferente aqui ó do que a gente vai vender a produto tá vendo aqui ó essa peça aqui é de cimento isso aqui vamos lá vamos lá diferente a forma ó a forma sai com pó ó ó como é diferente a forma ó como é que eu vou tirar a forma puxando tá vendo meu amigo aqui a borracha chega puxou tá vendo tá vendo ó então aqui é o seguinte olha aqui o galinho cimento tá vendo aí cimento né bonitinho também meu amigo show não e isso é igual esse aqui esquecimento foi pintado e o amigo Mr. Manel de resina resina que ele resina aqui é resina tá vendo ó lembrando que esse galinho aqui esse galinho aqui o que você que a gente fabricava antes e esse aqui é outro né justo esse galinho aqui é o que a gente fabricava aqui na casa do leão né então como a gente ia fazer forma para vender a gente fez outro modelo que tá aqui ó tá aqui ó fiz um pouquinho maior tá vendo ó certo é um pouquinho maior do que a gente fabricava e olha aí tá vendo é outro galo tá vendo outro galo né olha aí tá certo olha aí tem coisa diferente aí ó isso meu amigo mais uma perguntinha para você meu amigo quem quiser comprar essa forma Mr. Manel que é o procedimento procedimento vai para o Mercado Livre Mercado Livre Mercado Livre aqui vamos deixar a descrição aqui no comentário deixar aí no link do vídeo na descrição do vídeo do vídeo você vai conseguir comprar isso aí no Mercado Livre com maior facilidade do mundo com toda a segurança né Mr. Manel com toda a segurança e se você quiser comprar aqui pela gente pela casa do leão você também né conhece pé de pano tá aqui ó o contato dele Michel né conhecido como pé de pano se quiser comprar aqui conosco não é isso isso então aqui ó essas formas aqui pronto essas formas aqui essas formas aqui é para gente fabricar peças elas são diferentes da que eu estou vendendo ela não abre toda tá vendo porque muita gente não vai conseguir trabalhar com esta forma aqui porque os caras já tem prata no negócio são formas para fazer de resina essas aqui ó são formas para fazer de resina ela não tem abertura que vai até aqui atrás ó já que estou vendendo ela vai abertura tá vendo ó ela vai abertura tá vendo não tem trabalho de desmoldar né amigo certo Michel Manel show de bola aqui tá a caixa ó ó caixinha bater porque os parafusos já era tá vendo a forma recompeta com parafusos com tudo né Mr. Manel ó maravilha aqui é o seguinte ó essas essas aqui eu vou tirar essas aqui são da gente essa é uma fabricação nossa aqui no correio do dia aqui é outra forma também ó tá cheia também tá cheia de cimento tá vendo ah já galinho né meu amigo e aí pessoal quem se interessar para comprar a forma do galinho e olha aqui aqui tem a forma tá aqui ó mesmo jeito dessa que eu abri aqui agora ó tá aqui eu vou abrir aqui ó olha aí a forma limpinha certo essa caixa aqui ó vou mostrar o que o negócio está usando para vocês ó essa caixa aqui é dessa forma aqui né que eu abri agora correto meu amigo vou encaixar ela aqui ó ó olha aí é tudo na base do padrão aqui ó cachorro meu amigo né ela vai encaixar direitinho aqui dentro porque é um padrão só ó ó já a forma que a gente fabrica para gente ela já não encaixa aqui dentro dessas peças ó ó totalmente diferente tá vendo ó e olha o espaço aqui da caixa correto meu amigo é outro tipo de caixa não é isso é isso aí fantástico não com certeza me chamando então a gente tá com essas formas disponível para venda para venda já né justamente para quem quiser comprar procura aí o mercado livre aí ó que tá a disposição aqui ó forma que tá aqui ó tá aqui ó tá aqui uma borrachinha verdinha tá vendo verdinha também mas a classificação desse silicone aqui é o mesmo desse silicone é o mesmo desse silicone muito bom você trabalhar resistente baixo encolhimento tá ainda dentro correto vai lá em um bom tempo com esta forma não é isso isso fantástico né jovem com certeza tá aqui eu quero lembrar você o seguinte é eu tenho um colega meu aqui que disse mano eu comprei uma forma e fui trabalhar com ela feliz da vida eu fui oferecer meu produto na loja o cara é justamente era cofrio né maravilha né com certeza só que ele ficou um pouco decepcionado por quê porque quando ele chegou lá no local viu que o cara que ele foi oferecer já tinha o produto e quando ele veio lá pra cá já achou mais duas lojas com o mesmo produto é isso que eu venho sempre olhando as pessoas cria sua peça bota novidade no mercado porque você concorre só com você é verdade meu amigo com certeza você não vai ficar pegando uma peça dessa aqui ó e disputando ela com um milhão de pessoas fabricando porque o preço cai entendeu isso aí você deixa você desanimado então por quê aqui eu fabriquei esse galinho já fabricava ele não botei no mercado mas fabriquei outro maiorzinho a parte da da base dele aqui ó já bem diferente melhor base tá vendo aqui ó totalmente diferente a base deixei um pouquinho maior para ficar melhor ver a diferença entre um e outro então quem já tem esse aqui se ele vir esse aqui ele vai querer esse é verdade então você cria suas peças bote isso porque o mercado aceita qualquer tipo de coisa que você bota basta você inventar criar e jogar no mercado principalmente novidade né meu amigo novidade eu canso dizer isso aqui gente novidade porque você tendo novidade no mercado as suas peças vai vender muito mais o problema não é você vende muito eu vendo bastante graças a Deus o que eu mostro aqui são peças vendidas são peças de cliente isso aqui não é de dois três clientes não isso aqui é de um cliente só porque eu tiro peças de um cliente e começa a botar de outro tiro de um e boto de outro e assim vou trabalhando não é isso é isso aí bicha mano a carro do leão tá dando esse exemplo já faz tempo mas pra vocês né é verdade com certeza cria sua arte bota no mercado e vá competir com seu colega de trabalho não é não é isso aí o que vale é isso então tá aqui eu não vendi a forma mas muita gente pedindo eu tô aqui são as primeiras formas que eu tô botando no mercado mas esse projeto não é de agora quem assistiu o vídeo da casa do leão vai ver que nós tem aí há mais de dois anos ou até mais né é mais com certeza quem tem projeto de fazer forma então a gente começou a lançar lancei essa do galinho prepara que vem outra forma não vou dizer qual é mas tá vindo outro modelo com certeza e vai vir também outros tipos de modelo que já estão da ponta da agulha para sair o maravilha você vai comprar essas peças fantásticas você trabalha aí não é verdade lembrando Michel Manel aqui o link para comprar a forma do galinho vai ficar na descrição do vídeo vai ficar nos comentários quem se interessar é só clicar nesse meu amigo que pode ligar aqui para gente também né quem quiser seguir a casa do leão e outras plataformas aí segue né a gente também também para quem não sabe lá no kawaii né isso vai lá lá e não faz vídeo como é que não lá é só brincadeira mesmo é só para tirar o estresse para tirar o estresse mas nós temos muita mais divulgação do que aqui na plataforma do youtube né lembrando que lá no eu acho que já bateu um milhão já um milhão de vizinhos já isso aí meu tio Manel eu de bola ninguém tá aqui para disputar com ninguém mas eu falei que ia botar forma para vender e estamos começando fica atento quem sabe não vai sair a forma que você tanto sonha não é isso é verdade com certeza só vou lembrar uma coisa você pode lembrar pode sim meu amigo fica à vontade não faço forma de peça de ninguém se alguém por aí vem de você esperando Manoel você faz essa forma para mim vou mandar essa peça para você fazer essa forma não faça porque eu não sei a origem da sua peça então eu não faço povo desse jeito a sombra que eu faço aqui são peças que eu fabrico aqui tenho consciência disso então a forma que eu vou lhe vender uma peça que eu fabriquei aqui então não faço forma se alguém me encomendar tá certo deixar isso bem aberto né bem explicado para as pessoas se confundirem uma coisa com a outra não é isso é isso aí porque aí você trabalha do seu jeito e eu trabalho do meu verdade um abraço né Michel Manel para todos nossos inscritos que estão aí acompanhando a casa do leão firme forte né um abraço e para todos os artesões também né é isso aí todos os artesões do Brasil e do mundo não é isso é Manoel e se inscreve casa do leão 312 deixe seus comentários muito importante para o canal né com certeza então meu irmão quem sabe o youtube não consiga levantar o canal aí agora né porque faz uns sete meses que o canal do youtube vem só derrubando 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 por mais esse motivo a gente também parou de gravar vídeo não é isso verdade porque tem que dar atenção aqui na oficina mas quem sabe agora a gente não consiga botar mais vídeo aí no canal né é isso aí Michel Manel valeu e um abraço para todos os artesões do Brasil e do mundo meu amigo tamo junto Michel Manel tamo junto pessoal